Depois de quase quatro meses entre a vida e a morte, a cabeleireira, que teve quase metade do corpo queimado pelo marido, morreu neste final de semana. Amigos, vizinhos e familiares foram ao velório para se despedir de Silene do Rocio Puchowski, de 38 anos. Ela teve 45% do corpo queimado por Clodoaldo Caetano da Silva, com quem manteve um relacionamento conturbado por 18 anos. O crime aconteceu no dia 11 de agosto, dia dos pais, depois de uma discussão do casal. O marido, de 47 anos, foi preso pela guarda municipal de Campo Largo no mesmo dia. Embriagado, ele também teve queimaduras nos braços. A vítima tinha acabado de começar num novo emprego, um salão de beleza, mas teve o sonho interrompido pelo ciúme do marido. Um incêndio em uma casa de madeira em Colombo, na Grande Curitiba, deu muito trabalho aos bombeiros. Este vídeo, gravado em um celular, mostra a casa sendo destruída pelas chamas. Foi necessário muita água para conter o fogo. Ninguém ficou ferido, mas o dono da casa ficou desolado com o prejuízo. Vizinhos contaram que ele perdeu os pais recentemente. A polícia investiga o que provocou a morte de um rapaz no estacionamento de um restaurante no bairro Batel, em Curitiba. Testemunhas disseram que o homem entrou no estabelecimento descalço e muito eufórico. Ele foi retirado do local, mas teve um mau súbito em seguida. O SAMU foi chamado, mas quando os socorristas chegaram, o rapaz já estava morto. A polícia diz ter encontrado uma porção de drogas no bolso dele. Os pais adotivos de um menino de 8 anos foram presos em Londrina. A criança está internada em estado grave no Hospital Evangelico da cidade. O menino foi levado ao pronto-socorro pelos pais. Um médico e uma enfermeira desconfiaram dos ferimentos e hematomas que o menino tinha pelo corpo e acionaram a polícia e o conselho tutelar. Um telespectador gravou uma carreta de nove eixos a quase 150 km por hora na BR-376, perto da praça de pedágio de Presidente Castelo Branco, na região noroeste. Ele diz que minutos antes a carreta ultrapassou os 160 km. O motorista enviou o vídeo para a rede massa, mas a imagem também viralizou na internet.